Eita, raia, pai d'égua! É Canários do Reino, diretamente do terreiro da fazenda para todo o Brasil! Bota a leia na fogueira, deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela para poder namorar Nosso amor tá esquentando, tá queimando o coração Porque ele começou na fogueira de São João Eu ganhei o seu amor na festa de São João Eu ganhei um beijo seu e você, meu coração Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casa do Santo Antônio Bota a leia na fogueira, deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela para poder namorar Nosso amor tá esquentando, tá queimando o coração Porque ele começou na fogueira de São João Eu ganhei um beijo seu e você, meu coração Eu ganhei um beijo seu e você, meu coração Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo, vamos casar hoje mesmo na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casa do Santo Antônio O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casa do Santo Antônio O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casa do Santo Antônio O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casa do Santo Antônio O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casa do Santo Antônio O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casa do Santo Antônio O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casa do Santo Antônio O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casa do Santo Antônio O sanfoneiro tá tocando, vamos esperar dançando no casa do Santo Antônio O que é isso?